Meu Deus, já é madrugada Terminou a batucada Ele ainda não voltou Sabendo que amanhã Ele tem que trabalhar Quando eu chamar vai me dizer Hoje eu não vou Meu Deus, já é madrugada Terminou a batucada Ele ainda não voltou Sabendo que amanhã Ele tem que trabalhar Quando eu chamar vai me dizer Hoje eu não vou Meu Deus, já é madrugada Terminou a batucada Ele ainda não voltou Sabendo que amanhã Ele tem que trabalhar Quando eu chamar vai me dizer Hoje eu não vou Meu Deus, já é madrugada Terminou a batucada Ele ainda não voltou Sabendo que amanhã Ele tem que trabalhar Quando eu chamar vai me dizer Hoje eu não vou Meu Deus, já é madrugada Terminou a batucada Ele ainda não voltou Sabendo que amanhã Ele tem que trabalhar Quando eu chamar vai me dizer Hoje eu não vou Hoje eu não vou Meu Deus, já é madrugada Terminou a batucada Terminou a batucada Ele ainda não voltou Sabendo que amanhã Ele tem que trabalhar Quando eu chamar vai me dizer Hoje eu não vou Quando eu chamar vai me dizer Hoje eu não vou Quando eu chamar vai me dizer Hoje eu não vou Hoje eu não vou